A Academia de Duelos Brasileira está fazendo uma promoção, não é sorteio. As pessoas que mais ajudar o canal até o dia 30 de janeiro de 2020 vão estar concorrendo a uma conta para iniciantes, incrível no jogo Yu-Gi-Oh! Duel Links e muitos outros prêmios. A conta tem dois bilhetes dos sonhos para você pegar e muito mais. Ainda tem o deck News completo, mais Yusendio, Guerreiro Imãs, Ritual Beast, Triâmede e Dark Magician. Para participar é muito simples, basta acessar o link na descrição deste vídeo. Não perca esta chance! Bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e bom galera, eu falei para vocês que eu ia postar vídeo com mais frequência, beleza? Então pessoal, deixa o like aí, ativa esse sininho para vocês não perderem os vídeos, que a frequência dos vídeos aumentou, beleza? Pelo menos por esses dois meses aqui, entendeu? Para melhorar esse feedback aí, vamos bater 3 mil inscritos logo para a gente fazer outra live daquela. Quem participou daquela live lembra, fechou pra caramba, beleza? Quem participou da live comenta aí, diz se não foi uma das melhores lives que vocês participaram, beleza? Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre... nós temos os eventos da cidade, que são aqueles eventos igual esse daqui que está aqui na tela, beleza? Que é a da Blair, ela vai aparecer daqui a pouco e a gente vai lá e duela, certo? Esses eventos aí nós tivemos o Pegasus, a Alex, agora a própria Blair, certo? Esses eventos eles são muito interessantes, porque aqui em Missões você tem a chance de pegar as cartas do personagem gratuitamente, certo? Só jogando contra ele, então você tem que farmar só duas de cada carta. Isso é muito bom, esse pra mim é o melhor evento que tem no Duel Link, você pega tranquilo as cartas, entendeu? Existe uma dificuldade de farmar, mas não é lá essas coisas, você vem cá e pega. Por exemplo, agora a dozela apaixonada aí, você vai pegar uma cópia dela já, entendeu? Você já não sai do evento sem pegar nada. Isso é interessante. E um evento que não é cansativo e nem estressante, então dá pra você fazer ele de boa, certo? Nós temos os eventos de portão. Então, existe muitos eventos de portões e eles estão deixando de lado, graças a Deus o Konami viu que eles são ruins pra caramba. Nós tínhamos o evento do Zen, nós tivemos o evento do Sartorius, todos eles eventos de portão. E esses eventos deixaram de aparecer, graças a Deus, Konami! Porque, cara, esses eventos eles são extremamente ruins, porque você fica jogando ali, não pode colocar no automático, tem que ficar no manual, farmando e é enjoado demais, certo? E eu vou explicar pra vocês até o final desse vídeo que vocês não precisam ficar farmando tudo no manual. Esse aqui é um evento de portal, que é justamente aquele negócio que sempre vai aparecer em cima ali da tela, que você vai passar aqui e vai tá lá, ó. Nós temos esse evento agora, atualmente, certo? Que é o Duel Carnival, certo? Então, nós temos vários desses eventos, o Bell, esse evento de portal. Esses eventos são interessantes, você pode ter acesso neles, assim, em determinado mundo e tal. Eu quis nomeá-los, assim, pra facilitá-los. Nós temos os Duelos de História, certo? Tem Torres, Crônicas, tem aquele evento do RPG, que foi um dos melhores eventos que a Konami já fez, super criativo. É bem raro, mas tem uns eventos legais. É, mas é bem raro mesmo. A maioria dos eventos são extremamente cansativos e enjoados. Vocês vão enjoar. A primeira vez que vocês fazem, você pode achar legal, mas depois de fazer repetir duas vezes, vocês vão achar terrível. Alguns desses eventos de portal que tem, como, por exemplo, o do EarthBound, eles são extremamente apelões, esses eventos, beleza? E são bem difíceis. Nós tivemos esse ano os três eventos do EarthBound, que foi um dos eventos mais cansativos que nós tivemos no Duel Links. Você tem lá um bicho com um bilhão de vidas e tem que ficar farmando ele, entendeu? Dá muito trabalho, é muito cansativo, entendeu? Nem vale muito a pena. Eu mesmo deixei de mão depois de um tempo e deixei de mão. Fui lá e só desbloquei os personagens e pronto. Achei os eventos bem cansativos. Achei os eventos bem cansativos. Nós temos também os eventos, que nós chamamos eles de eventos secundários. São aqueles eventos que acontecem de fundo, em paralelo ao seu gameplay. Nós temos esse evento aqui, que é bem interessante, que é o lotinhas, entendeu? Os eventos também descendo as escadas. Então, você duela eles e simplesmente ganha alguma recompensa após terminar o duelo. Eles te dão uns bônus e isso é bem interessante. Esses eventos bônus, eles são muito, muito bacanas. Fica ligado nesses eventos aí. Temos as ranqueadas. Aí você tem a ranqueada especial, você tem aquela ranqueada do Tag Duel. Ranqueada do Tag Duel não, é o online do Tag Duel, aquele evento de Tag Duel que é chato pra caralho. Mas você tem algumas coisas bem interessantes aí, aqueles... Esses eventos de ranqueadas, eles eram pra ser interessantes, mas são bem enjoados e cansativos também, na maioria das vezes. Pra facilitar vocês, eu vim falar então sobre as dicas, beleza? Então, presta muita atenção. Vocês tem que ter em mente que tempo é importante. Então, façam o evento no tempo certo. Nada de ficar deixando pro último dia, que pode ficar enrolado demais. Você vai ter que jogar muito, vai se desgastar à toa, certo? Façam o evento tranquilo, administrando o tempo. Ah, eu jogo uma horinha desse evento hoje, meia horinha, entendeu? Joga meia horinha amanhã, meia horinha depois, entendeu? De pouquinho em pouquinho, se o evento for 10, 15, 20 dias, você vai fazer o evento, fica tranquilo. Você vai fazer o evento. Não precisa ficar se preocupando, não, cara. Esqueta a cabeça com coisa mais importante. Não fica se preocupando com o tempo de evento, não. De ficar de boa. Evento de farm, você fica muito, muito ligeiro. O tio já fez um vídeo falando sobre farm e eu expliquei direitamente. Farm é paciência, nem sempre você vai pegar tudo. Não fique igual um louco farmando. Você tá vendo que você não tá conseguindo pegar a carta? Entendeu? Fazer o quê, cara? Brasil, velho. Entendeu? Porque tem carta que você não vai conseguir pegar mesmo. Tem cartas até hoje que o tio não consegue pegar. E assim, é incrível. O tio tenta, tenta, vai lá, farma. Até que o tio larga a mão e fala, não, deixa pra lá. O tanto que o tio teve dificuldade de dropar habilidade, de dropar cartas nesse jogo, não é brincadeira. Então, assim, vai jogando os eventos tranquilamente. Se você ver que tá difícil pegar os treinos aí, você aumenta um pouco o tempo. Aumenta de meia horinha pra uma horinha por dia jogando evento. Duas horinhas no máximo. Não se mata, não desgasta. Esse jogo aqui não é feito pra você se desgastar. A gente só vai se desgastar aqui jogando ranqueada. A única forma de você se desgastar jogando um jogo desse tem que ser jogando ranqueada. Mas se você for ficar se desgastando durante os eventos, tu vai desistir do jogo. Vai parar de jogar ele loguinho. Porque você vai enjoar. Porque a maioria dos eventos do jogo não são tão legais. Não são tão plausíveis. E a maioria deles nem são tão divertidos. São bem, tipo assim, você começa a fazer porque tá ali mesmo, sabe? Não tem aquela diversão toda. Outra coisa importante é falar dos recursos, certo? Tem evento que dropa muito recursos, assim, de gemas, etc. Jovens, se você tem os personagens e você ganha gemas com ele, entendeu? Você sempre vai ganhar gemas com eles, entendeu? Independente do tempo. Eles são recursos que sempre vai tá ali pra você ganhar gemas. Então, prioriza as gemas dos eventos. Porque elas são recursos finitos. Ou seja, esses recursos, eles não vão voltar a aparecer. A não ser que volte o evento. E você vai perder a gema. Então, prioriza as gemas dos eventos, beleza? E vai ganhando em secundário as gemas dos personagens, dos level up, das missões de fase. O tio mesmo teve uma hora que parou até de upar as fases, as missões de fase. Simples assim. Então, assim, pra você maximizar os eventos, Jovens. Façam eles pensando, certo? Com carinho, tá ligado? Usem um bom deck. Não precisam ficar fazendo deck pra cada evento. O tio já falou disso no vídeo de farming. Não façam deck pra todo evento. Toda hora que surge um evento, vem alguém com deck de farming lançando no YouTube. Cuidado! Você vai gastar box, vai gastar recursos, entendeu? Num evento. E não vai valer muito a pena. Então, assim, use com sabedoria seus recursos. Nada de ficar gastando recursos à toa por causa de evento. Tome muito cuidado, beleza? Farmo os eventos com segurança, com sabedoria. Aí você vai maximizar seus eventos. E tentem sempre ir atrás dos títulos, beleza? Que é um negócio que o tio tem extremamente um problema. Que é uma das coisas que o tio mais tem problemas no The Olympics. Vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui, pessoal. Beleza? Tá aqui. Eu não tô jogando a ranqueada mais. Todo mundo já sabe disso. Eu quero dropar até no Recruta. E eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha aqui. Esses aqui são só os únicos títulos que eu consegui. Eventos que eu fui até o final e consegui o título. Então, jovem. Se vocês conseguirem ir até o final de todos os eventos e conseguir os títulos. Vocês vão ter aqui todos os eventos que vocês foram até o final. Isso é bem legal. Então, vão atrás do título como prioridade do evento. Depois que você conseguir o título, meu amigo. E as cartinhas, os recursos que você quiser ali, beleza? Quita o evento. Pronto. Para de jogar. Entendeu? Não tem o que você ficar jogando mais. É simples assim. Não se desgasta. Use. Esse foi mais um vídeo aí da playlist de Yu-Gi-Oh! Duel Links. A gente vai falar sobre os outros tipos de evento mais importantes separadamente. Esse é um tema que cabe em vários e vários vídeos. E eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Participem da nossa promoção. O link tá aí na descrição. E obrigado por tudo. Compartilhem pros amigos. Quem gosta dos nossos vídeos. Gosta das nossas dicas. E quer mais. Ajuda. Não custa nada. Você vai ajudar um produtor a continuar fazendo o seu trabalho. E é uma maneira gratuita de recompensar. Ainda mais quando a gente tá começando. Então, obrigado por tudo. E aí Legenda Adriana Zanotto